Alô amigos, esse é o canal RK Santos, trazendo mais peixe para vocês. Vamos com as informações do Santos desta sexta-feira e vamos falar de mercado da bola. Ganso e Soteudo podem voltar para o Santos, pois o Fluminense aceita liberar Ganso para o Santos com uma única condição. E Soteudo pode estar de volta no peixe. Vamos saber detalhes destas duas informações deste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Peixão, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. E o mercado da bola do Santos está fervendo. Em evolução na Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos vem aí se firmando na primeira colocação e sonhando aí com a confirmação do acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Santos vem de quatro jogos sem derrota na competição e sendo três vitórias e um empate. Diante dessa evolução do time, sob o comando do técnico Fábio Carilli, a equipe está aí na liderança do Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Tendo como objetivo, obviamente, a busca pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro no final da temporada, a diretoria vem trabalhando muito para fortalecer o elenco de Fábio Carilli. Mas antes disso, precisa buscar aí a liberação de jogadores que estão fora dos planos. E desta forma, Rainer pode estar de saída do Peixão. O alvinegro praiano ainda pode contar com um retorno importante na segundona. Eu sei que muita gente não gosta, mas Soteudo pode ser devolvido para a equipe diante de casos de indisciplina registrados no Grêmio, de onde vem atuando desde o início da temporada. Ele é titular absoluto do time de Renato Gaúcho. E a qualificação do elenco é prioridade. A gestão vem voltando as atenções, buscando o retorno de Ganso, atualmente, no Fluminense. Não está fácil. Não vai ser fácil. O Meia estornou o desejo de voltar a atuar na Vila Belmiro. E por conta disso, as equipes vêm negociando essa possibilidade de retorno do Maestro. Inicialmente, o Santos tentou viabilizar a negociação através de uma troca entre jogadores, sem compensação financeira. E nisso o Nonato estaria incluído, mas foi descartada pela diretoria do Tricolor das Laranjeiras nesse momento. Claro que o Nonato vai por empréstimo. A intenção deles é que Ganso seja negociado apenas por uma compensação financeira, com valores que giram, olha só, em torno de 30 a 40 milhões de reais. Não tem condições, né? Fica difícil. Mas, vivendo uma situação financeira delicada, tal investimento está fora dos planos nesse momento, a não ser que seja feito em parcelas, muitas parcelas. A diretoria do Peixe não desiste da negociação, mas entende que não será algo fácil nesse momento, porque os valores realmente extrapolam as condições. Entretanto, vem buscando viabilizar outros acordos para garantir o craque, o maestro, na equipe paulista. Em contraponto, o Ganso é visto como uma peça fundamental, essencial no elenco do Fluminense, nesse momento difícil, né, do clube carioca, que briga para deixar a lanterna do campeonato brasileiro. Mas, ainda assim, a equipe só aceita liberar o jogador através dessa compensação financeira para buscar por um substituto no mercado, já que a janela está aberta aí até o início de agosto. Desta forma, uma saída facilitada acaba sendo descartada, entendendo que a equipe pode perder aí, tecnicamente, em um momento mais frágil do elenco, onde precisa buscar uma reação em campo. O Fluminense é o lanterna da Série A do campeonato brasileiro. E você, torcedor do Peixão, o que você acha, hein, Ganso e Soteudo de volta ao Santos? Seria uma boa? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, RK Santos, você sabe tudo sobre o Peixão. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.